Antes de começar esse vídeo, gostaria de falar pra vocês da Codashop. A Codashop é parceira aqui do canal, então se você quiser comprar Codepoints mais barato é na Codashop. Então ela tem várias opções aqui, vai de 30 CP, 80, 420. Mano, tem muitas opções de compra de CP, então se você for comprar o passe, o passe chega amanhã. Mano, não perca tempo, compra aqui na Codashop porque você vai pagar com 10% de desconto. Além do mais, a Codashop vai te dar várias opções aqui pra pagamento. Você pode estar pagando no Pix, no boleto, no cartão de créditos e todas essas opções tem desconto, o mais interessante é isso. Então pra comprar é bem simples, você vai estar inserindo aqui o seu ID de jogador, você consegue lá no seu perfil, vai copiar o seu ID e vai colar aqui, beleza? Depois que você fizer isso, vai selecionar a quantia de CP, depois vai selecionar a forma de pagamento, cara, é bem simples e intuitivo. Depois é só colocar aqui o seu e-mail e finalizar. E pronto, mano, você já comprou o seu CP com desconto. E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez, videozinho aí que muita gente gosta, que são todas as skins grátis que vão estar chegando já pra essa temporada, a Season 8. Pra quem não sabe, o jogo já sofreu atualização e já saiu vazamentos aqui das skins. Então eu decidi trazer esse vídeo porque tem muita gente que gosta de saber todas as skins grátis que vão estar chegando aí nessa temporada. Então pra você que não viu, esse é o trailer. Tá passando aí o trailerzinho da próxima temporada do Passos de Batalha, que tá muito interessante, mano. Essa temporada tá muito legal. Então vamos estar reagindo aqui às recompensas, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Primeiro personagem aqui é o Fire Break, mano. Um personagenzinho bem legal. Pra quem não tem o Fire Break, mano, uma ótima opção pra estar conseguindo totalmente grátis. Vamos ver como vai estar chegando esse Fire Break. Pode ser naquela roletinha grátis, né, de anúncio. Temos também aqui, ó, esse Capitão. Uma skinzinha aí, mano, que toda temporada vem skin do Capitão. Mano, eu não sei nem quantas skins de Capitão que eu tenho. Eu tenho muitas skins de Capitão. Mas como sempre, toda temporada vem, beleza? Uma outra aqui também, mano, desse... Esse outro personagem aqui também que toda temporada vem, rapaziada. Então provavelmente vai ser daqueles eventos que vem em destaque. Enfim, vamos aguardar pra ver como vai estar chegando. E a próxima skin, essa skin aqui, ó, é uma skin bem legal, mano. Essa skin é bem da hora. Ela já veio em recompensa de Ranked, mas com uma outra roupa. Mano, essa skin desse camarada é muito top. E pra quem não pegou o Lerk lá naquela recompensa de Ranked, mano, vai ter a oportunidade de estar pegando ele nessa skin também que tá bem bonito. Agora uma outra skin do Nômade também, mano. Esse Nômade que tá bem legal. Tipo, é um detetive, né, mano? O Nômade detetive tá bem da hora, mano. Skinzinha bem legal aí desse Nômade. Então, mano, recompensas bem legais. Deixa no comentário qual a sua opinião, se você tá gostando ou não das recompensas. A próxima recompensa também é essa skin, skin feminina. Uma skin bem interessante, mano. Provavelmente deve ser de evento sazonal, porque essa skin tá bem bonita. E eu particularmente gostei muito dessa skin, mano. Tô ansioso demais pra essa temporada. Por isso que é importante você tá inscrito no canal, porque eu sempre trago vídeos de dicas, mano. Tudo que chega de novo eu tô trazendo pra vocês, beleza? E temos também aqui, ó, essa skin do Vargas. Skin bem interessante aí. Skinzinha top demais do Vargas. Então, mano, essa temporada vai ser muito top. Promete demais. Vai tá chegando também novas armas, rapaziada. Então, mano, fiquem ligados aí no canal. Amanhã já chega passe de batalha, muita coisa nova. E vai chegar eventos também. Então, mano, já confere aí se você não tá inscrito. Se inscreva no canal pra não perder as novidades. Sempre trago vídeos aí de dicas, tudo de novo que chega. E eu tô muito ansioso aí pra chegada da nova temporada. E, mano, lembrando aí pra você que ainda não atualizou, mano. Vai lá, entra no jogo que já tá presente aí, ó, a nova atualização. E assim que for chegando mais novidades, eu vou trazendo pra vocês, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça, mano. Deixa aquele likezão pra fortalecer. E até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui. Tchau, tchau, tchau.